Eu quero te agradecer Priscila por você estar aí compartilhando seu relato com a gente e gostaria de saber de onde você está falando, onde você mora e o que você faz aí. Prazer estar aqui Paulo, meu nome é Priscila, eu moro em Ouro Preto, em Minas Gerais, sou consultora de empresa. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo, contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Então, entre 4 e 5 anos eu não sei precisar a idade certa, né? Nós fomos passar o fim de semana em um sítio, numa zona rural e havia várias pessoas, muitas outras crianças e nesse lugar tinha um rio. Esse rio era bem rasinho, então os pais não se importavam muito em deixar as crianças brincando enquanto eles estavam vivendo a vida deles lá. Só que acontece que tinha um buraco, uma partezinha só nesse rio que realmente era um buraco, sabe? E ninguém sabia da existência dele. Aí eu lembro que eu estava em cima de uma pedra, que a gente subia nessa pedra e pulava, coisa de criança. Eu estava em cima dessa pedra e uma das crianças que estava com a gente começou a gritar socorro, socorro. Aí eu olhei para baixo e ela estava afogando, assim, bem do meu lado. Aí eu fui, peguei ela e puxei. Ela devia ter uns 3 aninhos. Ela era bem menor que eu. Era mais novinha que eu. Eu puxei e pusei na pedra também. Só que aí ela escorregou e caiu. Quando ela caiu, ela me segurou e eu caí junto com ela. Nessa hora, eu lembro que eu afundei, eu lembro de eu afundando, olhando para cima. Nossa, eu até vou tentar te olhar lembrando desse fato. Olhando para cima e vendo só a beirazinha, assim, da água. E, nossa, eu me senti uma paz tão grande, uma sensação tão gostosa, assim, que eu nunca na minha vida, nunca senti isso, sabe? Foi muito gostoso, foi... nossa, não tem como explicar a sensação. Mas aí eu, parada no fundo, olhando para cima, a beirinha da água, assim, e só relaxando, sentindo aquela sensação como se... Sabe quando você está com muito frio e você entra numa banheira quente? Você submerge nessa banheira com água quente? Sim. Assim, então, não é a sensação de acolhimento, aquela sensação gostosa? É o triplo disso, a sensação... imagina essa sensação triplicada. Basicamente, isso foi muito gostoso. Eu só ficava parada, sentindo e olhando a água, né? Eu via a beirainha da água, assim. E o menino, né? Afogando do meu lado, mas como se ele não existisse, como se ninguém não estivesse ali, como se eu estivesse sozinha ali. Só existia só eu e essa sensação. E lá no... eu via essa beirinha da água e o céu bem azul. Aí eu comecei a ver uma bolinha de luz branca, bem pequenininha, muito pequenininha. E essa bolinha foi crescendo, 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 até ficar, assim... Foi de uma bolinha de ping-pong a uma bolinha de basquete, uma bola de basquete grandona. E eu olhando aquilo crescendo... aí depois eu fui sentir um puxão, que foi a minha mãe. Que ela percebeu... ela ouviu os gritos do menino também, né? E como ela estava perto, ela correu e puxou... nós dois, né? Aí eu senti ela me puxando assim, tirou a gente da água... a gente estava bem... o outro menino também estava... Como eu te falei, assim... não perdi a consciência em momento algum... quando ela me tirou eu estava consciente, né? Aí ela me sentou na beira da água e eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. E ela perguntava... você engoliu muita água? E eu não conseguia falar que eu estava chorando. Mas na verdade eu estava chorando porque eu estava com raiva dela ter me tirado. Que eu não queria sair dali. Ali estava muito gostoso, muito acolhedor. Eu queria ficar ali. Então eu comecei a chorar, foi de raiva dela ter me tirado dali. E isso... Aí isso... eu não lembro muito bem o que aconteceu depois. Muitos anos. Mas eu lembro muito bem dessa sensação, esse acontecimento nunca saiu da minha mente. E depois disso, eu não sei se essa experiência abriu alguma coisa, um leque, não sei o que aconteceu. Mas o fato é que depois desse acontecimento, eu passei a ter várias outras experiências. Passei a ver vultos, teve casos, vários casos de premonições. Mais pra frente eu passei a ter projeção astral. Muitos outros acontecimentos depois desse fato. Como eu te falei, eu não sei se enquadra em EQM, porque geralmente EQM é quando a pessoa, pelos relatos que eu vi, quando ela chega a ter óbito, ela morre mesmo, tem experiência e volta. Não, mas acontece que existem vários conceitos de EQM, né? Pra medicina, propriamente dita, realmente EQM é quando todos os sinais vitais cessam, né? O coração para de bater, para de respirar, o cérebro desliga e você morre completamente. Depois você volta e aí relata que teve certas experiências. Mas, pra efeito da nossa análise, a EQM é apenas uma saída da nossa consciência, saída do corpo. E ela não precisa da morte total física pra isso acontecer. Tem muitos casos de afogamento semelhantes ao seu, que a pessoa não chega a morrer. Não chega nem a sentir o afogamento como você não sentiu. Você não chegou a engolir água, respirar água, nada, né? E, no entanto, essa luz aí que você relata, eu já vi várias vezes as pessoas em afogamento relatar isso. Então, a gente pode chamar de EQM, por não ter outro nome. A gente poderia dar outro nome, digamos, uma experiência por afogamento. Ela tem muito essa característica. Mas a gente pode chamar genericamente de EQM, não tem problema. É uma experiência válida. Não necessidade nenhuma de puxar o ar. Não, não, nenhuma. Nenhuma, como se eu estivesse respirando lá de fora. Pois é, então... Não parecia que eu estava bem chato. A gente não precisa dar um nome, mas a gente sabe que isso foi uma experiência diferente. Uma experiência que não é do nosso plano. Não é comum. Você vê a luz, uma luz que não estava presente fisicamente lá. Você sente o prazer inexplicável de estar diante dessa luz. E você não tem a necessidade de respirar. Então, e o desejo de ficar diante dessa luz, de não sair dali. Então, tudo isso caracteriza uma experiência transcendental. Não precisa dar nome, mas é muito comum isso em afogamento. Em início de afogamento, assim. Não, sem afogar isso, eu fico mais tranquila. As pessoas que morreram afogadas, eu senti que não sofreram. Não, mas... Que bom. Tem várias experiências. Muitas são assim como a sua. Outras a pessoa sufoca mesmo. Puxa água. Não vê luz nenhuma. Passa mal. A gente não pode generalizar. Nem todo afogamento é assim. Mas parece que existe uma proteção para alguns casos, né? Como existem tantas outras situações de atropelamento. Tem uns atropelamentos que acontecem. A pessoa morre, outros ficam feridos. Mas tem outros que a pessoa salva milagrosamente daquele atropelamento, né? Porque a gente não sabe. Mas tudo tem a ver com a sua história, com o propósito da sua vida. Uma série de condicionamentos. Hoje eu acredito isso, sabe? Que você tem realmente uma missão a cumprir aqui. Então a espiritualidade te ajuda. Está ali te auxiliando. Hoje eu acredito realmente que eu precisava. Não era para eu ter morrido ali. Nem eu, nem o garoto. Porque também foi salvo. Que a gente tem uma missão. Tem coisas a mais para fazer. Tanto que durante a vida toda eu tive várias provas dessa proteção, sabe? Dessa proteção espiritual. O segundo caso, assim, o contato que eu tive com o espiritual logo após o apogamento foi... Eu estava em casa, de madrugada, a casa onde a gente morava antes, o banheiro ficava lá de fora, a casa. É muito comum essas casas mais antigas, né? É, é. Que o banheiro ficava lá de fora. Tem uma fossa lá fora, né? E o banheiro em cima da fossa. Existe. Você tinha que atravessar o laço, o terreiro era enorme, então você tinha que atravessar todo o terreiro para chegar. Você era criança ainda, nesse tempo? Ele foi... olha, eu não sei... como eu te falei, como eu era muito criança, então eu não sei te falar, assim, datas, né? Tem coisa e tal, mas foi... eu lembro que foi logo depois disso, sabe? Pode ter sido meses depois, ou se foi ano, um ou dois ano, só foi bem perto, sabe? E eu acordei de madrugada, com muita vontade, ir no banheiro, eu levantei para ir, e da minha casa, a cozinha, antigamente, hoje não assim, mas tinha como se fosse um degrau. Então, a gente saía do quarto, passava pela sala, ia na cozinha, saía para fora, atravessava o terreiro para acessar o banheiro lá no fim do terreiro. E entre a sala e a cozinha tinha um degrauzinho, então era um piso inferior, né? E aí, quando chegou nesse degrauzinho da sala, eu percebi que estava saindo uma luz muito forte do vãozinho da porta da cozinha, sabe? Não, nem o vãozinho da porta da cozinha. Que dava para o lado de fora? Dava para o lado de fora. Do lado de fora, passava pela... eu só vinha passando assim, pela... Pela fresta, né? Bom, luz da fresta, pela fresta, a palavra é fresta. Pela fresta da porta, e cobria assim, todo o chão da cozinha, até o degrauzinho. Parecia água, sabe? Parecia que jogaram água ali e cobriam, e não passava do degrauzinho para a sala, só ficava no chão da cozinha. E preenchi até a beiradinha do degrau. E era um branco, 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 assim. Eu nunca vi na Terra um branco igual aquele branco. Era branco, uma luz muito branca, tensa. Parecia que se você tocasse nela, assim, parecia que você conseguia pegar, sabe? Você é a única coisa que é tensa, de tão branco. E nisso que eu olhei assim, eu pensei, não, deve ser a luz lá do terreiro, lá de fora, que alguém deixou acesa, né? Aí eu fui e desci. Quando eu coloquei o pé no chão, né? Que eu coloquei o pé na luz, eu tive a mesma sensação de quando eu estava folgando, sabe? Aquela sensação de paz embaixo da água, né? Ali eu senti leve, foi a mesma sensação de prazer, mas eu senti leve, senti como se eu nem tivesse corpo, como se eu estivesse rolando. Então, quando eu abri, tinha um homem, ele estava com uma tônica, você sabe, aquele Senhor de Jesus? E os pés dele não tocavam no chão. Não sei, eu te precisava, assim, altura, mas era uma pessoa normal, pele escura, ele estava com essa roupa, essa roupa, essa vestimenta, que a gente vê nos filmes de Jesus, sabe? Sim. Só que muito, muito branco. E a luz estava saindo da roupa dele. Assim, eu tenho essa imagem da luz saindo da roupa. E a luz iluminava o terreno todo, parecia que estava dia, dia. Assim, nossa, eu não tenho como explicar. Parecia que estava dia. E era, assim, iluminou o terreno todinho. E ele estava flutuando, não tocava os pés no chão. Ele estava de lado, virado de lado. Então, aí ele estava meio que flutuando, né, assim, de lado, assim. Você gosta, minha neném, por favor? Sim. E ele estava com a mão, assim, como se tivesse oração, assim, com a cabeça baixa, desse jeito. Sim. Aí, quando eu abri a postura dele para ele, ele foi levantando a cabeça devagarzinho e olhou, assim, para mim e sorriu. Deu um sorriso, nossa, lindo, um sorriso muito gostoso de ver, sabe? E sumiu, tá, sumiu. Aí, quando ele sumiu, ficou aquele bril, aquela escuridão. Você conseguiu ver o rosto dele? Olha, sim. Ele lembra, assim, mas como eu acho. Pode ser que minha memória não esteja tão boa que, deixa eu te explicar, anos depois, quando eu estava já com 20 e poucos anos, 22 anos, muitos anos depois, um parente da minha mãe, eu também, mas é parente distante, eu não conheci, faleceu numa outra cidade, né, e minha mãe pediu para eu acompanhar ela para ir lá nesse velório. Aí eu fui, só que como eu não gosto de velórios, depois vou tentar explicar porquê, não tenho uma razão, aí eu, enquanto eu estava velando o corpo, eu, ah, quer saber, eu vou dar uma volta aqui no cemitério. E, não sei, eu fui andando, assim, direto quando tivesse alguém me guiando. Fui só andando, andando. Aí eu parei em frente a um túmulo, e esse túmulo tinha a foto de uma pessoa. Aí eu fiquei olhando, assim, eu falei, gente, eu conheço esse cara de algum lugar. E o rosto desse cara é muito parecido com o rosto desse homem que eu vi. Aí, depois eu fui, falei, oh, mãe, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. E levei a mãe lá no túmulo, eu falei, ah, você conhece esse rapaz? Ela, oh, esse é seu quadrinho. Ele faleceu quando você tinha dois anos. Aí eu olho... Nossa. No meio do cemitério, entre aqueles... todos aqueles mausoléus lá, você identificou um que era o seu padrinho? Fui direto. Parecia que alguém pegou na minha mão e me levou, sabe? Fui direto. Parei, eu fiquei olhando, eu não conhecia, nunca tinha visto uma foto dele, não sabia como ele era, não tinha noção de como ele era. E não sabia o nome nem nada. Eu sabia que eu tinha um padrinho, que minha mãe falava, ah, ele gostava muito de você, tirava muito presente, coisa e tal, e o Silvio sabia. Só que ele morreu, eu tinha dois anos, não tem como eu lembrar do rosto dele. O rosto, a foto dele era muito parecida com esse que eu vi, com esse anjo, esse ser iluminado, né? Era muito parecido. Então, não sei se era ou não era, mas que era parecido, era. Tem algumas coisas aí que dão a entender que está conectado uma coisa com a outra, porque você primeiro se sentiu conduzida até aquele mausoléu lá, e depois você olhou a foto, identificou, chamou sua mãe e era seu padrinho. Então, é coincidência demais para ser um acaso, né? Para ser apenas um acaso, né? Também acho. Também acho. Coincidência demais. Depois disso, né, eu tive muitos episódios, eu tive tudo, eu passei a escrever muitos livros, exatamente por causa disso, porque eu não era criança, eu ia, a minha mãe, a minha mãe não sabia lidar com isso, que era, que era ainda, né, muito evangélico, eu falava com ele, ah, não, é um demônio, é um demônio. Então, ele ficava com mais medo ainda. Só que aí, eu acho que esse medo acabou, de certa forma, atrapalhando, me trazendo experiências ruins. Eu não, eu devia ser, por volta dos oito, nove, dez anos, por aí, a idade, mas eu me lembro de estar dormindo e sentir alguma criatura, assim, debaixo da cama da minha irmã, assim, dormia, né, era eu e minha irmã no mesmo quarto. Eu senti que tinha uma criatura debaixo do quarto da cama dela e, mesmo tudo escuro, eu conseguia ver a criatura, mesmo a luz toda apagada, eu conseguia ver, eu enxergava ela, eu via que ela estava ali e eu sentia que ela estava se aproximando muito devagar, porque ela via que eu estava vendo ela e parecia que ela queria realmente me assustar. Então, ela se aproximava muito devagar da minha cama, só da cama da minha mãe, se aproximava muito devagar da minha cama e eu senti quando ela subiu na minha cama, eu senti a cama baixando e ela agarrou a minha perna e eu senti a dor, sabe, de garrando, de segurando com força e fiz assim, e fiz assim, quando estivesse arranhando e eu gritei, e disse, e acordou minha mãe, meu pai foi pequeno, porque estava acontecendo, aí eu estou aqui, me machucou, eu tiro aberto e eu estava com a perna arranhada. Aí a mãe falou, ah, não, você sonhou, você mesmo se machucou e sonhou, e sonhou com isso, mas foi muito real, eu estava realmente machucado. E hoje eu sei que isso não foi realmente imaginação, não foi sonho, porque anos depois eu consegui tirar uma foto dessa criatura. Era a foto? Que eu te mandei. Essa criatura que saiu na foto é semelhante à que você via lá? Igualzinho. É aquilo ali. Essa mesmo. E eu vi mais duas vezes antes da foto. É aquilo ali que eu vi. Entendeu? Por isso que eu tentei comentar, isso é importante, porque isso é prova que eu não estava ficando doida. Porque realmente ela saiu, né? Sim, sim. Então, acredito que todo esse meu medo acabou atraindo, né? Depois, fui conversando com alguns espíritas, eles falaram que pode ser espíritos almeiros, almeideiros, né? Que se aproveitavam do meu tempo para vir fazer gracinha, não sei. quando eu estava com 10 anos de idade, meu tio, ele sumiu, desapareceu. Ninguém sabia onde ele estava, estava a família toda preocupada, coisa e tal. E eu lembro da minha mãe no telefone, lá de casa, ligando para todo mundo, todos os amigos dele, todos os amigos dele, conheciam ele antes, né? isso é meio triste, mas tá bom. Não vou chorar. Eu lembro da minha mãe, né? Ligando para todo mundo, perguntando se sabia dele, e ninguém sabia, aí eu estava sentada, ela ligando, quando eu senti uma presença, sabe? Negra, chegou alta, uma presença negra alta, meio disforme, chegou perto de mim e falou, olha, ele morreu, ele é nosso agora. Eu disse, ele morreu, ele é nosso agora. Aí aquilo me assustou, aí eu falei com a mãe, não mãe, não adianta, a notícia não é boa, eu tinha 10 anos de idade. Não, você está com coisa nessa cabeça, vai dormir, e amanhã, era noite, né? Amanhã, amanhã tudo se resolve. Aí a minha mãe, no outro dia, para ir para a escola, eu estou, mãe, eu não vou para aula, porque eu não quero ir, porque eu sei o que aconteceu com ele, ele não está bem, eu não vou conseguir consertar na escola, não, você vai. Aí eu fui para a escola, nem entrei na sala, quando eu cheguei na escola, minha irmã já veio atrás de mim, falando que tinha encontrado ele morto, que ele foi pescar, caiu no rio e afogou. E eu já sabia disso, não sei explicar, mas já sabia, já sabia que ele... e... o que acontece, no velório dele, quando eu criei coragem para chegar no caixão, para ver ele, olhei e tinha uma lágrima de sangue descendo no rosto dele, e desceu uma lágrima só e ficou aquela marca de sangue, sabe? Foi até a orelha. aí eu olhava assim, tipo, gente, será que... quem está vendo isso? Aí eu... eu pensei, mas que você está vendo alguma coisa diferente nele? Não, está normal, e eu vi a marca de sangue da lágrima, sabe? Sim, sim, e... era com sangue a lágrima? Ah, é, era sangue, correu assim, nasceu a lágrima, e o orelha dele, nasceu a lágrima, e foi até a orelha, uma só, e ficou aquela marca de sangue, assim, até a orelha. E eu perguntei ao meu primo, se ele tinha visto, e ninguém viu, aí eu... não, e... toda hora que eu olhava, estava essa marca de sangue, mas as pessoas não viam? Só que você via? Só eu que vi, só eu que vi. E... um tempo depois, né, eu estava em casa, fazendo a minha casa, e... eu baixei assim, né, para descansar, eu estava fazendo, aí eu fiz assim, para descansar, e eu vi, assim, no canto de olho, a perna, duas pernas, era dele, da perna dele, dava para ver, com só o... o short, o short, um short verde, uma bermuda, uma bermuda verde, passando assim, atrás de mim. Aí eu voltei na hora, olhei para trás, e eu vi ele andando, 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 entrando no banheiro, e ele desapareceu. E onde ele ficou, a pegada molhada, a pegada molhada, aí, minha mãe até me xingou, falando que eu molhei a casa toda. Eu falei, não mãe, isso não foi jogo. E... outra premonição, né, que eu tive, referente à morte, foi da minha avó, minha avó, está uma santa, meu amor, nossa, muita saudade dela. Quando ela morreu, um dia, minha avó nunca ficou doente. Ela simplesmente morreu. É como pessoas santas morrem, né, não sofre. Simplesmente vai sem sofrer, né. Que vida. E eu estava na escola, aí eu abri o livro, a professora pediu para abrir na página, eu tinha 12 anos, tinha 12 anos. Ela abri na página e tal. Aí eu abri na página, aí estava escrito, juro que estava escrito, sua avó vai morrer. Juro, estava escrito, eu li, li, eu falei, que é isso? Aí eu falei com a menina, olha, leio o livro, não, não tem nada no livro, eu estou, gente, eu estou ficando doida, juro que estava escrito, minha avó vai morrer no livro. Eu, não, beleza. Quando foi de noite, ligaram, lá para casa para dar que ela tinha passado mal de manhã, mais ou menos na hora que eu estava na escola, e foi falecer 6 horas da tarde. Então, nossa, isso foi lindo também. E ela estava bonzinha, ela não tinha nenhum problema, né, de saúde. Nenhum problema, nenhum problema. Sabe, depois que eu fui saber que minhas primas foram me contar, uma semana antes dela morrer, ela me falou que tinha um sonho que ela ia falecer. E ela tinha uma missão que ela falou que era orar por todos os membros da família, por todo mundo. Ela tinha anotado o nome de cada membro da família. E aí, todo dia, ela sentava na igreja e orava por cada um. E ela passou essa missão com uma amiga dela. Ela virou, olha, agora a missão é sua, porque eu não vou poder morrer, então você continua para mim. Entregou o caderninho para a amiga dela. Isso uma semana antes dela falecer e ela não tinha doença nenhuma. Ela era muito saudável. Era velhinha já, mas muito saudável, sabe? Ela foi, assim, de uma forma muito bonita, né? Porque ela despediu os filhos, ela foi na casa de todos os filhos se despedir deles, deu essa missão para essa amiga dela. Então, minha avó na santa. Despediu da gente, a gente morava bem longe de onde ela morava, né? Então, ela despediu da gente depois da morte dela. Quando nós chegamos em casa, após o velório, foi todo mundo para um quarto conversar e eu fiquei lá na sala assistindo televisão. Aí, tudo nada, a TV desliga. e ela surgiu como se eu estivesse descendo o teto, sabe? Ela surgiu, assim, do meu lado, como se eu estivesse descendo o teto, olhou para mim e falou assim, dá tchau para todo mundo por mim, sorriu e sumiu. Aí, na mesma hora, eu acordei e falei, a avó, eu venho despedir de todo mundo, pediu para eu dar tchau para todo mundo. Porque o pessoal não acreditava, né? Então, mãe, teve que assistir muito tempo, chegou, não tem que parar com isso. Isso foi quanto tempo depois da morte dela? No dia, no dia após o velório, a gente foi para o velório para o enterro e voltamos para casa no dia que a gente chegou logo após. E, foi muito lindo, foi muito bom, assim, me sinto muito privilegiada de ter conseguido ver que ela estava bem, ver aquele sorriso lindo a última vez e despedir dela, sabe? Mas, agora, mais por frente, né? Depois, assim, quando eu estava com uns 14, 15 anos, eu ia mudar de cidade para estudar. Vinha até para Ouro Preto, morava em outra cidade, aí eu vim para Ouro Preto para estudar. Só que, antes de vir, eu tive um sonho não muito agradável. Eu sonhei que eu estava indo para uma casa que essa casa tinha uma escada gigantesca, uma escada enorme, que tinha três casas, né? Uma, a de cima, onde morava uma senhora, embaixo, que era a república, e um porão. Isso foi no sonho. E um porão embaixo. Eu comecei a descer essa escada e veio um homem e me agarrou por de trás, então, com a minha boca assim, saiu me arrastando, no sonho. E eu acordei na hora de estar aqui. Você conseguiu. Eu acordei na hora assustada, porque foi muito real, eu senti mesmo a mão do cara assim, muito assustada, que eu estava, Aí, quem fez o trâmite da locação da casa para a gente ir, que eu e uma amiga minha, foi minha mãe. Então, eu não conheci, eu conheci só o dia que eu fui mudar mesmo. Quando eu cheguei lá, Paulo do céu, era a casa do sonho que eu tinha sonhado. A escadona gigante, a casa, até a senhoria, a senhora que, no meu sonho, que ela alugava a casa, era a mesma. A senhora que mora em cima, no meio, a república, embaixo, a kitnet, o porãozinho que a gente ia morar. Igual, o portão, a escada, tudo igual. Eu gelei, eu fiquei com vontade de entrar no carro de novo e voltar para a minha cidade. Eu falei, tem que passar. Nossa, eu tinha muito medo, sério, eu ficava com muito medo. E você foi morar sozinha? Você foi morar sozinha? Foi morar sozinha. Eu morei com uma amiga, eu morei com uma amiga por um tempo e depois eu fiquei sozinha. Aí, quando eu fiquei sozinha, eu falei, não, mãe, manda a minha irmã para ficar comigo, que sozinha eu não fico, não. Eu tinha muito medo. E eu acho que foi uma forma, não sei, deles avisarem que, para eu ter cuidado, talvez até para eu não ter ido, porque realmente aconteceu várias coisas lá que, que não foram legais, sabe? não no âmbito espiritual, pessoal mesmo, então eu acredito que foi uma forma realmente da espiritualidade falar, hoje não vai. Se vai, fica preparado. Enfim, aí quando eu saí, voltei para a minha casa, para a casa dos meus pais, numa outra cidade, que eu tive a minha primeira experiência fora do corpo. vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso com alguém. Então, às vezes você, que é muito entendido, consegue me explicar direitinho o que aconteceu, porque sinceramente, até hoje, nem eu entendo o que aconteceu. E foi bem diferente, eu nunca vi ninguém relatar ter tido uma experiência igual. E, lá onde eu estava, aqui em Ouro Preto, antes de voltar para a minha cidade natal, eu fiz amizade com um rapaz, com várias pessoas, e um rapaz lá em especial, um menino da mesma idade que eu, estava junto comigo. Beleza. Eu estava vivendo a minha vida normal, e lembrei de um dia, por volta, eu tinha por volta de 17, 18 anos nessa época, e eu tinha por volta de 16 horas, sentado assim, me bateu um sono, nesse estado, eu sono assim, eu nunca na minha vida senti um sono muito forte, quando eu tinha que dormir, aí eu fui dormir, fui para a cama dormir. E nisso, eu senti como se eu estivesse rodando, 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 sabe, como se eu não, eu senti um pouco parado, mas eu senti rodando, 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 e de repente, eu apareci em um ônibus, com fone de ouvido, escutando música, com a cabeça encostada assim no vidro, escutando música, enquanto eu estava lá, escutando música, eu ouvia música, e de repente, eu senti que o ônibus foi fazer uma curva, e escorregou e tomou, então eu senti assim, ele tomando, e minha cabeça batendo muito forte, eu sentia uma dor muito insuportável, quando eu bati a cabeça assim, e senti uma dor insuportável, muito forte, muito forte, e depois, foi as vozes, ao redor, diminuindo, 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 me matei, eu não escutar mais nada, e ficar só o escuro, só a escuridão, aquela escuridão, nessa hora eu acordei, e já era o dia seguinte lá em casa, eu acordei tão tordoada, tão tordoada, que eu cheguei a pé da minha mãe, e falei, eu morri, e começou a arre de mim, isso é amor de mim, mas de tão assim, forte, porque realmente, eu senti dor, eu senti tudo, eu senti o gelado, eu senti o ônibus, tudo, sabe, então, eu achei que eu tinha morrido, achei que eu tinha morrido, e depois, passou algumas horas, minha amiga me ligou, aí ela está, ah, Priscila, você sabe o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Ah, ontem à noite, em volta de sete horas, o ônibus tombou, o ônibus, o ônibus, o Ouro Preto Mariana, tombou, e teve muita gente que morreu, com esse tal, falei, não, que triste, é lá, Priscila, é fulano de tal, que esse amigo que a gente tinha conhecido, ele faleceu, fulano de tal, morreu nesse ônibus, aí na hora, a imagem teve na minha cabeça, eu gelei, então, para mim, eu entrei no corpo dele, eu entrei no corpo dele, para viver a experiência, você conseguiu me entender? Consegui, realmente, esse último relato que você fez, é interessante, porque é um fenômeno, que você, é como se você tivesse saído de você, para entrar na outra pessoa, aí no outro dia, você soube que, isso realmente aconteceu com a pessoa que você conhecia, e essa pessoa veio a falecer, foi isso, mas, eu não fico na dúvida se foi sonho, porque quando eu deitei, eu senti, meu corpo, não o corpo, eu senti minha alma girando, eu sentia que meu corpo estava lá, mas como se eu rodasse, 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 até que, de repente, eu estou no ônibus, com o fone de ouvido, escutando música, encostado assim na janela, e, senti tudo. Entendeu? Por isso que eu acho que, realmente, eu saí do corpo. É como se você tivesse saído de você mesmo, e tivesse entrado nele, para viver aquela situação. É, é, parecia que, não sei explicar, mas, parecia que, realmente, eu tive que, viver essa situação, não sei se ele viveu também, ou, se ele precisava de mim, para, talvez, amenizar, não sei, talvez para ele não sentir tanta dor, não sei, não sei, sabe, como eu te falei, eu pesquisei, assim, várias, nunca ouvi falar de ninguém, relatando algo parecido. Olha, na verdade, como, a gente sabe, através dessas experiências, de EQM, e de experiências fora do corpo, de que existe uma conexão entre todos nós, que todos nós somos, na verdade, um só ser, então, você pode, é, sentir, o que outra pessoa está sentindo, eu, eu já soube de um caso assim, parecido, tem até no meu canal, o caso de uma senhora, que ela estava em casa, ela disse assim, que sonhou, que estava sendo atacada, por dois homens, que arranhavam ela, tentavam violentar ela, e, ela estava dormindo, ela acordou, com essa sensação, estava sendo violentada, agredida, mas, ela não entendeu o que foi, ela só foi entender, no outro dia, quando ela saiu, e soube, que ali na rua dela, uma mulher, tinha sido assassinada, numa tentativa de estupro, por dois homens, por um homem, por um homem, era um homem só, e ela chegou a identificar, quem era esse homem, ele morava na rua também, era um vizinho lá, ela quando olhou para ele, identificou, que foi ele que matou a mulher, e ela se sentiu, naquela hora, no corpo da mulher, como se a mulher fosse ela, mas ela estava na outra casa, na mesma rua, mas na outra casa, então, a mesma coisa que aconteceu com você, ela se transportou lá, como se ela fosse a mulher, ela sentiu, o que estava acontecendo com a mulher, só que não era, ela estava longe daquilo, então, eu acho assim, falando, a gente não consegue explicar, a física não explica isso ainda, mas, existe uma conexão entre nós, uma conexão energética, e algumas pessoas, que tem mais sensibilidade, em perceber essas energias, conseguem, se conectar, em certas situações, de estresse, assim, de perigo, entende, então, foi o que aconteceu com você, o que explica isso, é a unidade, que existe entre a gente, unidade, como energia, não, e o corpo, aparentemente, está separado, né, aí dá essa sensação, de que estamos separados, mas nós estamos conectados, e aí, é bem possível, tenha sido só isso, você, você tem essa capacidade, de perceber energia, né, e aí, você, se conectou com ele, naquela hora, já que era uma hora de perigo, entendi, eu não sei porquê, nas horas de perigo, até antes de acontecer, é, a gente, se conecta com aquilo, né, ou tem uma visão, ou tem um sonho antecipado, é, no seu caso, foi talvez na hora, que estava acontecendo, a gente não sabe explicar, mas sabe que existe, que é real, porque, é, se não tivesse acontecido, o fato, poderia ter sido apenas um sonho, uma alucinação, mas, como aconteceu o fato, e você sentiu, não tem como não dizer, que isso não, não existe, existe, esse fenômeno, agora a gente não sabe explicar, aí já é outra história, né, aí ainda, um dia saberemos, né, um dia teremos a explicação, mas é isso, a unidade, a unidade que existe entre a gente, explica isso, isso, esse foi, né, a primeira vez que eu saí do corpo, é, saí por mais três vezes, a segunda vez, é, eu estava em casa, com a minha irmã, assistindo um filme, na, na copa, e acabei dormindo, nós duas acabamos dormindo lá, e, foi, foi a mesma coisa, eu senti assim, rodando, meu corpo parado, e como se meu espírito, se estivesse rodando, rodando, e, de repente, eu apareci na minha cama, só que, para mim, eu estava, eu tinha levantado, minha cabeça já tinha levantado a sala, e, o quarto dormi lá, aí eu levantei, com vontade de ir no banheiro, levantei e saí andando, aí quando eu cheguei, a saída do meu quarto, assim, a saída do meu quarto já dá direto para a copa, levantei e saí, aí quando eu saí, e eu vi, esses dois homens, altos, com roupa escura, pele branca, mas a roupa blusa preta, calça preta, sabe, a pele muito branca, cabelo muito preto, muito negro, mais ou menos na mesma altura, e estavam paradas em frente à minha irmã, olhando para ela, paradas assim, olhando para ela no chão, que a gente tinha colocado o colchão no chão, ela deitada de um lado e eu do outro, aí estava olhando assim para ela, para baixo, aí na hora eu achei que era alguém que tinha invadido para assaltar, e eu fui confrontar eles dois, quer dizer que esses homens, a aparência deles é como se fosse material mesmo, um homem de verdade, de carne. É só, normal, um homem, eram dois homens, pele muito branca, e só estava com roupa preta, com a calça preta, mas eram pessoas, para mim era algum bandido que tinha invadido a casa. Sim. Para mim era isso, entendeu? Aí eles me viram quando você chegou. Eles só estavam parados, cabeça abaixo, olhando para a minha irmã. Quando você chegou do quarto, eles perceberam você, aí viram que você estava fora do corpo. quando eu, eles perceberam, porque quando eu vi eles, eu fui correndo em direção a eles, e gritei, o que é que vocês estão fazendo aqui, eu vou chamar a polícia, sai daqui. Aí que eles me perceberam, aí eles assustaram, eu vi assim, sabe quando você leva um susto, ou não é que isso, aí eles assustaram, olharam para mim, assustados, aí os dois olharam para mim, e depois olhou para baixo. Aí eu fui seguir o olhar deles para baixo, eu fui ver meu corpo, deitado. Sei isso. na posição que eu estava assistindo o filme, aí um deles olhou para o outro e falou, já que ela não está lá, já que ela não está lá, eu vou assumir, e vem em direção ao meu corpo. Aí eu fiquei assustada, não tinha nem tempo de pensar, só pulei. Pulou antes dele, né? Ah, eu pulei, e na mesma hora acordei, aí eu acordei mesmo, acordei assustada. Sei. Aí só estava você e ela lá. É, aí eu assentei a luz da casa toda, olhei e entrei debaixo da cama para ir procurando alguém, e só estava nós dois, não tinha mais ninguém. E, como eu te falei, eu percebi que foi uma experiência espiritual por causa da cena, né? Que quando eu, antes de ver os dois homens, quando eu saí do quarto, eu olhei para a TV, né? estava passando um filme, então eu vi que continuava passando o mesmo filme. E como que eu poderia saber, sendo que eu estava dormindo? Então, realmente, foi algo não natural o que aconteceu ali. É possível um espírito entrar dentro do outro nesse caso de projeção? Olha, eu já vi muitos casos, assim, de incorporação, né? De um espírito assumir o corpo da outra pessoa. já vi vários relatos. Por exemplo, criança, uma pessoa que já havia morrido, falou com a outra através da criança. Quer dizer, eu não sei como, né? Porque a gente não sabe como explicar, mas sabe que não foi um caso único, né? Eu já vi vários casos, assim, de incorporação. e talvez aconteça dessa forma, né? Eu não sei se pode ter dois espíritos dentro de um corpo, digamos, incorpora com você ali, ou você tem que sair para poder o outro entrar. Eu já soube de relatos que realmente você tinha que sair para poder o outro entrar. Eu tenho uma prima que já me falou sobre isso. Por exemplo, ela é espírita e tem um espírito que é uma espécie de ajudante, de protetor dela, né? E é um médico. Então, a pessoa que estava com ela estava doente. E esse médico tinha que dar uma olhada nela e ajudar. Então, ela teve que sair do corpo, ela se viu fora do corpo e ele entrou e ele atendeu aquela pessoa no corpo dela, né? Depois, ele saiu e ela voltou. Quer dizer, ela me relatou isso. Então, ela teve que sair. Talvez não tenha como duas consciências, né? Espíritas ocuparem o mesmo corpo. Talvez essas coisas aconteçam quando a pessoa está dormindo, porque também há muitos relatos que quando a gente está dormindo a gente sai do corpo, né? Você, então, estava fora do seu corpo e ele viu a oportunidade de assumir o seu corpo para alguma ação que ele queria fazer ali. Talvez com a sua prima, alguma coisa assim, né? Então, isso é possível, porque eu já vi vários relatos, né? Agora, por que isso acontece, como acontece, eu não sei. Vamos descobrir depois, né? Vamos descobrir depois. Não agora. A gente vai saber depois, talvez a física um dia explique isso, né? Explique. Quem sabe. Mas... Essa foi a segunda vez, aí é a terceira e última vez, depois eu não tive mais essa experiência aí do corpo. Eu tinha por volta de 25, 26 anos e eu fui dormir, normalmente, e foi a mesma coisa, eu senti, né? Meu corpo parado e meu espírito como se estivesse rodando, rodando, rodando. E eu saí, só que dessa vez, eu cheguei imediatamente em pé do lado da cama e já vi meu corpo ali deitadinho. E eu vi entrando uma... essa criatura da foto que eu te mandei, bem parecida. Só que nessa ocasião ele estava mais escuro, estava lá na foto, está cinza, né? É. Quando aconteceu isso, ele estava bem, bem escuro, com o bicão, com o olho parecendo um buraco, um buraco negro, sabe? E ele não caminhava andando, né? Ele meio que flutuava, assim, como se estivesse arrastando, como... você sabe, tobogã, quando você desce um tobogã de água, assim, ele andava assim. Aí eu vi ele vindo da copa, andando assim, virando, entrando no meu quarto e indo até a mim. Aí ele abaixou perto do meu corpo e começou, parece que morder minha barriga, sabe? Ele abaixou e começou meio que morder minha barriga e fazia um bagulho muito forte, como se fosse enxame de abelha. Parecia um enxame de abelha, o barulho. Muito alto. E eu não senti medo, porque eu ouvi, não é que eu ouvi, eu senti como se alguém falasse, olha, ele não se preocupa, ele não pode fazer mal, ele não te enxerga, ele não pode fazer mal. E realmente ele não interagiu comigo assim, como um espírito, ele não percebeu que eu estava fora. Aí eu só observei ele fazendo isso, depois ele levantou, atravessou a parede em direção à rua e sumiu. Aí nessa hora eu voltei pro meu corpo e acordei. Aí eu fiquei, quando eu voltei pro meu corpo e acordei, aí eu fiquei com medo, aí me deu medo. Na época eu morava sozinha, eu não sabia como dar coisa, na hora que estava acontecendo, não, porque essa, não foi voz, não foi falado, como que eu te explico? Foi sentido, aí não tem como explicar, porque não foi alguém que chegou e falou, olha, não se preocupe, ele não pode fazer mal, não foi alguém, mas eu não senti. Foi uma informação, que chegou, chegou a informação. É isso, 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 então eu não senti medo, eu fiquei só observando, tranquila, quando eu estivesse assistindo filme, sabe? Só que quando eu acordei, aí eu falei, não, não tenho medo, aí já, eu comecei a rezar, pedir a Deus, ai Deus, não deixa isso acontecer de novo, não, eu moro sozinha, eu tenho medo, coisa e tal, aí eu não sei se Deus atendeu minhas orações, mas sei que eu nunca mais saí do corpo depois disso, nunca mais tive nenhum episódio assim. E foi o último, o penúltimo, na encontro com o corpo. A gente, quando sai do corpo, começa a ver na outra dimensão, a dimensão espiritual, que tanto dentro do corpo, a gente não vê, porque os nossos sentidos, eles funcionam como filtros, então o olho, esse olho aqui físico, que a gente tem, ele só enxerga o que é físico, dentro daquele espectro de luz que ele alcança, mas quando a gente sai do corpo, aí a gente consegue ver, também com os olhos, do corpo energético, que a gente sai, aí a gente vê coisas semelhantes a ele, vê energias e tal, escuta coisas que normalmente no corpo a gente não escuta, né? Há poucos dias aconteceu uma coisa comigo interessante, eu nunca tinha me sentido saindo do corpo, mas esses dias atrás, eu tive uma gripe muito forte, não sei se foi por conta da gripe, mas foi um dos piores dias da gripe, porque eu estava meio de cama mesmo, de noite, eu senti sair do meu corpo, e ficar assim, a uns dois metros de altura, né? Eu percebi o meu corpo, assim, na visão lateral, eu não olhei diretamente para ele, mas eu percebia, e quando eu me senti fora do corpo, é como se eu estivesse no espaço, sem peso nenhum, e eu achei aquilo muito legal, estar no espaço, eu comecei então a brincar, a dar um giro assim, umas cambalhotas no ar, e quando eu percebi que eu estava totalmente leve, eu peguei numa barra, alguma coisa que tinha assim, também nesse ambiente, comecei a fazer ginástica, assim, uma coisa que é difícil fazer, que é o marinheiro, que a gente faz aqui com o peso do corpo muito grande, lá eu fiz, brincando, mas aí houve um problema, eu comecei a escutar umas vozes, muito próximas do meu ouvido, como se estivesse falando aqui, só que muita gente, ao mesmo tempo, várias pessoas, como se estivesse ali umas, seis a oito pessoas falando, cada uma, uma coisa diferente, até inclusive, uma voz conhecida, de uma pessoa que já faleceu, eu escutei, estava lá, eu identifiquei essa pessoa, falando, mas eu não sabia, eu não conseguia entender nada, do que eles estavam dizendo, porque falavam todos ao mesmo tempo, e eu não conseguia entender, aí, muito próximo do meu ouvido, aquilo me incomodou, aí eu digo, não, não, desisti daquela brincadeira que eu estava fazendo, né, de dar cambalhota, vou voltar para o corpo, e voltei assim, em direção ao corpo, voltei, parou aquela zoada, parou tudo, né, então, eu já tinha ouvido falar, de alguma coisa semelhante a isso, um relato, de ouvir, muita gente falando, ao mesmo tempo, sabe, então, eu só escutava, e só, eu não via nada, eu só via, eu via essa barra, que eu fiz ginástica, e eu vi meu corpo, assim, pela lateral do olho, não cheguei a focalizar mesmo, mas eu sabia onde ele estava, tanto que eu voltei para ele, quando eu quis voltar, né, voltou para ele, é, que delícia, que bom, essa experiência foi boa, foi, teve um lado bom, que foi o lado da diversão, né, mas teve o lado ruim, daquele incômodo, no meu ouvido, muita gente falando, é, mas foi mais um incômodo, né, você não saber o que que era, não conseguiu entender o que que estavam falando, não vi, só ouvi, não cheguei a ver ninguém, é, legal, é, agora você falou, eu lembrei de mais uma experiência, antes dessa, que realmente essa foi a última, mas eu tive uma outra, é, do mesmo forma, né, eu fui dormir, senti como se eu estivesse girando, deito ao meu corpo, aí eu levantei da cama, e fui andando, até o, o terreiro, lá em casa, e quando eu cheguei lá, tinha muito, muitas pessoas, espíritos, assim, é, pessoas, toda de branco, vestida toda de branco, algumas com, com túnica, igual, esse, esse, o primeiro relato, esse primeiro caso que eu te contei, sabe, com a túnica igual de Jesus, e outras com roupa normal, blusa normal, calça normal, mais branca, tudo branco, e, era como se tivesse um, uma escada rolante gigante, é, e eles, muito, subiam e desciam, vários subiam e desciam, ficavam transitando ali, subindo e descendo, e eu achei aquilo muito lindo, aí, é, lá no, no terreirinho lá de casa, meu pai fez um banquinho, um concretado, pra gente sentar, quando a gente era criança, bem baixo, aí eu fui senter nesse banquinho, fiquei olhando, subindo e descendo, os pessoal subindo e descendo, achei muito bonito as pessoas, e, nisso que veio um homem muito bonito, é, doido, alto, meio gordinho, que tava com uma blusa de frio, é, toda branca, uma calça, toda branca, até o, o pé, só que, não, as pessoas não tocavam o chão, como se flutuasse, não tocavam o chão, e esse homem também não tocava o chão, aí ele veio, se aproximou e sentou do meu lado, aí ele virou, Priscila, o que é que você tá fazendo aqui? É, você tá dormindo, aí eu, ah, eu não sei, eu levantei, meu corpo tá lá, eu falei, meu corpo tá lá, mas eu não sei, eu levantei, eu tô aqui, eu tô olhando, aí ele, não, mas você não pode ficar aqui, vai, volta pro seu quarto, deita na sua cama, aí eu, ah, então tá, e, e, eu senti que, que eu tinha uma, tem uma ligação, né, com esse, com esse homem, eu senti, eu ouso dizer que era meu mentor espiritual, porque eu senti realmente uma ligação muito forte com ele, sabe, então, lá eu senti uma coisa, uma conexão muito forte com ele, então, depois, eu não conheci o Espiritismo, porque eu conheci o Espiritismo muito depois disso, então, depois de conhecer o Espiritismo, que eu lembro dessa, dessa cena, eu penso, ah, não, então, provavelmente ele era meu mentor, porque, realmente, eu senti uma conexão muito forte com ele, aí eu, ah, então tá, levantei, e, meu corpo deitado, eu sentei na cama, e, deitei em cima do meu corpo, passou um tempo, eu acordei, normal, essa experiência foi, realmente, muito gostosa, foi muito, muito bom, viu, né, a quantidade, eram muitos, muitos Espíritos, mas, eu não via como Espírito, eu via pessoas, subindo e descendo, assim, como se fosse uma escada, rolante gigantesca, subindo e descendo, aquela quantidade de gente, essa experiência foi muito gostosa. Pois é, é interessante, né, como, algumas pessoas, tem mais essa facilidade, de sair do corpo, assim como você, né, e, e, e viver nesse plano paralelo, né, no plano espiritual, onde outros Espíritos existem, né, e estão ali, e eles lhe veem, estranha, né, porque não era para você estar ali com eles, né, é, é, ele estranhou, o que você está fazendo aqui? Eu não sei se é programado, né, se alguém programa para você fazer isso, ou se, é o que você falou, a energia atrai, né, talvez, naquele fluxo de, de Espíritos transitando ali, não fosse normal, né, fosse, qualquer coisa atípica, aquela energia forte, atraiu o meu Espírito, eu não sei dizer, só sei que foi uma experiência muito gostosa. Então, eu queria falar sobre, a melhor experiência que eu tive, e essa eu realmente, me programei para deixar no final, porque, ela vem com uma mensagem, assim, muito forte, e, foi por causa dela que eu te procurei, sabe, porque, eu conheci seu canal, por acaso, apareceu para mim, eu nem pesquisava sobre, sobre espiritualidade, essas coisas assim, recentemente assim, no YouTube, não. Aí, seu canal apareceu para mim, eu comecei a ver os relatos, na hora, eu peguei a com a intuição, na hora, eu tenho que contar, tem pessoas que precisam ouvir essa mensagem, porque foi uma mensagem que foi passada para mim, mas, é para todo mundo, é para todo mundo, então, eu preciso te contar, como eu te falei, eu fui conhecer o espiritismo, muitos anos depois, desses eventos, eu te contei, devia estar com uns 28 anos, por aí, eu tenho 31 hoje, então, foi muitos anos depois, e eu vim de uma família muito religiosa, muito católica, então, falavam que era coisa do demônio, né, que é espírita, a coisa, eu te contei, né, que falaram isso para mim, é espírita, é coisa do demônio, por isso que eu sentia tanto medo, e, só que, muitas coisas que eu achei, eu não sou espírita, eu não tenho religião, não tenho rótulo nenhum, tá, mas, muitas coisas que eu vi, assim, no espiritismo, eu meio que já sabia, que nem, por exemplo, reencarnação, ninguém nunca me falou de reencarnação, reencarnação, mas é como se eu já soubesse que existia, eu não sei te explicar, como se eu já soubesse, sem ninguém nunca ter me contado, então, eu ficava muito, na dúvida, muito assim, ai meu Deus, será que é coisa do demônio, será que não é, eu ficava muito assim, e eu rezava pedindo a Deus para me mostrar, qual é o melhor caminho, e eu lembro que, eu assisti o filme do Chico Xavier, e aquele, me tocou muito a história dele, muito, muito, eu me senti muito conectada a ele, e, e nisso que, uma pessoa que é, de uma outra região, virou para mim, falou que, eu fui comentar com ela, ah, olha, esse filme, é muito bom, tinha passado na TV, ah, você viu, é muito bom, não, eu tenho que ligar a TV, esse cara está queimando, no inferno, ele vai sofrer o resto da vida, está proporcionando o mal, está colocando o diabo na casa das pessoas, ele vai, ele está queimando, vai sofrer o resto da vida, aquilo me chocou, porque eu me senti muito conectada a ele, sabe, ao Chico Xavier, achei a história dele fantástico, e eu lembro que nessa noite, eu comecei a chorar, rezando, pedindo a Deus, Deus, se for verdade, por favor, salva a alma dele, tenho até vergonha de falar, mas é isso, não deixe ele sofrer, é uma pessoa boa, uma pessoa que só quis fazer o bem, talvez ele foi enganado, como todo mundo, com esse tal, chorando mesmo, de solucionar, rezando, e eu adormeci, aí, eu lembro de, de estar, em frente a um cemitério, só que esse cemitério não tinha tumbas, só flores, muitas, muitas flores lindas, maravilhosas, assim, com cores muito vivas, sabe, cor mesmo, cor viva, cor, não é nada apagado, as cores daqui da terra apagadas, em compensação das cores desse cemitério, e o cheiro, ai, que delícia, assim, eu senti o cheiro, uma coisa muito real, muito real, senti o cheiro, e eu estava em frente a esse cemitério, olhando as flores, e parou um táxi na minha frente, e, e, quando eu abri o vidro, era Jesus, com aquela roupa, típica do filme, cabelão, barba, e eu olhei, ai eu, ai eu olhei, assim, aos pés dele, comecei a chorar, mestre, falando, mestre, chorando, ele, ai ele só, nossa, ele olhou pra mim, com a voz, assim, como que eu descrevo a voz, não tem como descrever, não tem como, assim, suave, é uma coisa, nossa, é tão linda, assim, que parecia que, nossa, parecia nota musical, assim, linda, a melodia linda, a voz, não tem como descrever, impossível, não existe palavras humanas que descreveram a voz dele, não existe, não existe, mas, e ele, ele virou pra mim, falou assim, é, aqueta seu coração, entra aqui, que eu quero te mostrar uma coisa, e a porta, da parte de trás do táxi, abriu, ai eu entrei, ai ele passou, foi dirigindo, assim, numa ruinha, as ruas eram todas de paralelipípedo, né, todas assim de paralelipípedo, tinha várias casinhas, tinha, era uma cidade mesmo, normal, a cidade parecia uma cidade histórica, bem parecida com o ouro preto, e, ai ele entrou numa roupa assim, mais reta, deu umas voltas, parou em frente ao cemitério, ai ele foi, olhou pra mim e falou, espera que eu ainda não te mostrei, fica aí que eu vou te mostrar uma coisa, e foi pra um outro caminho, ai ele subiu um morrão, foi reto, desceu, virou, e voltou pro mesmo lugar, parou em frente ao cemitério, ai ele olhou pra mim e falou, a gente ainda não chegou, e foi de novo, e passou pra um outro caminho, totalmente diferente dos outros dois, e parou, ai ele olhou no mesmo lugar, parou em frente ao cemitério, no mesmo lugar que ele pegou, e olhou pra trás, ai eu tô, mestre, eu não tô te entendendo, eu não tô entendendo o que você quer me mostrar, ai ele virou pra mim e falou, olha, não importa o caminho que você pegar, tem caminhos que são mais fáceis, tem caminhos que são mais difíceis, tem caminhos que são mais longes, mas se você estiver comigo, se eu estiver te conduzindo, seu destino vai ser sempre o mesmo, aham, ai eu até tenho vontade de chorar, tão forte, eu escrevi essa frase assim, pra eu não esquecer, sabe, eu escrevi essa frase pra eu não esquecer, foi muito forte, se eu estiver com Jesus, eu também me sentindo assim, uma frase inexplicável, me sentindo bem, e nessa hora eu tive certeza, não, eu não vou me rotular, Deus não, não tem religião, não tem rótulos, é só seguir o que, o que Jesus pregou, o que Jesus pregou, o amor, se você seguir o amor, se você, deixar o amor te conduzir, não importa o caminho que você pegar, você sempre vai parar naquele jardim de flores maravilhosos, entendeu, sempre, então, você não tem que ficar preocupando, quieta seu coração, você não tem que deixar, se corroer por preocupações, é, só confiar, confia em Jesus, confia no amor, entendeu, é exatamente isso, é uma mensagem realmente muito, muito útil, né, para os tempos de hoje, que as pessoas estão tão divididas, com bandeiras, né, com nomes, com denominações, né, o nome denominação já está dizendo, é nome, e, e, e realmente todos estão bem, se estiverem seguindo a lei do amor, né, a lei de fazer ao outro aquilo, só aquilo que a gente gostaria que fizessem a gente, né, amando ao outro, assim como a nós mesmos, então, isso é estar com Jesus, mesmo que a pessoa, que o nome não seja Jesus, né, que seja outro nome, que seja um ateu, que seja um budista, né, que seja um, é, um bandista, um espírito, qualquer um, é, que esteja vivendo na lei do amor, isso é o que importa, não importa o nome, né, não importa a denominação, nada, bandeira, nada, nada, isso é invenção da terra, né, isso é o que a gente dominou, o que a gente inventou, não importa, é simples, aí que eu vou entender, a vida é simples, é simples, deixa o amor te guiar, deixa Jesus te guiar, e aqui é do coração, não importa o caminho, vai ter caminho difícil, lógico que vai ter, mas, o final vai ser o mesmo, novo. Ele guiando, né, ele estava guiando o carro, né, ele estava dirigindo, o mais engraçado, assim, que tinha um, um vidro preto entre, eu e ele, eu não conseguia enxergar ele dirigindo, a única coisa que eu conseguia ver, era a rua, então eu via, quando ele entrou numa rua muito estreitinha, que eu achei até que ele ia, que o carro nem ia passar, quando ele subiu um pézinho, assim, sabe, eu conseguia ver a rua, eu conseguia, teve uma que ele entrou, que era muito fácil, que era uma rentinha, ele foi tranquilo, então acho que, que ele não queria, ele não queria que eu ficasse, hipnotizada, olhando para ele, e não conseguisse passar essa mensagem, né, que, dos caminhos, né, tem caminhos mais fáceis, mais difíceis, e também, isso que ele quis mostrar. O fato de você não ver ele, também tem um significado, né, mesmo que a gente pense, que ele não está ali, mas é ele que está guiando, né, mesmo que a gente não veja, né, porque às vezes, há situações na vida, que a gente, às vezes, pensa que está só, né, a gente não consegue enxergar, com os olhos, da carne, então, a gente pensa que está só, mas é preciso que a gente saiba, que não está, né, que ele está ali, e, se a gente tiver fé, se a gente tiver conectado com ele, né, a gente não está só. Isso é... Verdade. Nossa, legal. Não tinha pensado nisso, verdade. É. E aí, acabou aí, de repente, sumiu tudo? É, aí eu acordei, né, com aquela sensação de paz, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma caneta e escrever a frase para eu não esquecer, então, é isso que ele falou, que não importa o caminho que a gente tomar. Se ele estiver guiando, se ele estiver conduzindo, o destino final será sempre o mesmo. Será sempre o mesmo. Isso que ele falou. Que é aquele jardim, né, aquele... agora, achei interessante você chamar de cemitério, porque parece mais um jardim, né? Era um jardim, mas eu sabia que era um cemitério. Não sei te explicar. Tipo, eu só via flores, lindas, flores maravilhosas, mas eu sabia que era cemitério. Talvez o significado seja assim, após a morte, né? Algo que acontece... Após a morte. Após a morte do corpo. Acredito que seja isso, né? Porque é o nosso destino final, né? É. Talvez a paisagem, né? As flores vão vir depois, né? Depois que você cruzar o caminho. O caminho seria a vida, né? Não importa o que você fizer aí com a sua vida, se você deixar eu te guiar, você vai chegar no jardim de flores depois da morte. Quer dizer que... acho que seria... Essas flores, elas tinham cores mais fortes? Todas coloridas, assim, não eram azul, vermelha, assim, tinha de várias cores, e as cores eram muito vivas, muito vivas. E tinha um perfume, nossa. É engraçado eu falar, né? Do perfume. Eu estava dormindo, mas sim, eu senti o perfume. Você lembra, né? Lembra da... A memória olfativa, né? É, porque todos os nossos sentidos, né? Eles estão presentes, né? Lá no corpo energético. O olfato, a visão, a audição, né? O tato, está tudo lá. Então a gente sente mesmo, né? É verdade. É, eu senti. E isso realmente mudou a minha vida, mudou a forma como eu vejo a vida. Eu percebi que a vida é mais leve, entendeu? Eu parei de me preocupar com coisas que antes eu preocupava, sabe? Como, por exemplo, o que as pessoas vão pensar de mim? Antes eu tinha, nossa, tem que viver aqui a vida, porque senão, o que as pessoas vão pensar de mim? Não, hoje eu sei que o caminho, eu escolho o caminho. Entendeu? Eu sigo minha vida, não importa o que os outros vão pensar, não importa. Não, eu... Eu aprendi a me amar mais. Entendeu? Porque dentro do carro, eu estava sozinha, mesmo Jesus lá conduzindo, mas estava aquele vidro preto, eu não enxergava ele, eu estava sozinha. Então, a vida, por mais que você tenha, eu tenho minha filha, tenho meu marido, mas eu estou sozinha. Eu tenho que aprender a me amar, tenho que aprender a cuidar de mim, tenho que aprender a viver, a tomar os caminhos, a saber conduzir, entendeu? Tem uma dimensão, tem uma dimensão que é nós com nós mesmo, né? Que é nós com nós mesmo. É. Eu que vai definir qual caminho que eu vou tomar, não é meu marido, não é meu pai, não é minha mãe, sou eu. E o que vai me guiar? Jesus, o amor, para quem tem outra religião, que não acredita em Jesus, o amor, que é a mesma coisa, né? Então, eles que te guiam, então você tem que aquietar o coração e deixar a vida leve, a gente, às vezes vive, principalmente agora, com a tecnologia, trabalho, home office, as mulheres agora querendo se empoderar, estão se matando para ter, se a mãe é perfeita, se a trabalhadora é perfeita, a esposa é perfeita, não. Isso não existe. É verdade. O caminho, nenhum caminho que ele passou era perfeito, nenhum caminho, todos tinham mais fácil, mas não era perfeito. É verdade. Tenho fácil, mas não é perfeito, então, para que se preocupar, entendeu? Em ter isso, ter a perfeição, em ter aprovação das pessoas, em querer ser o que você não é. é, exatamente. Isso é um peso enorme, né? É isso, as pessoas hoje se preocupam tanto, com aparência, não só do corpo, mas das coisas, a casa tem que estar muito bonita, o carro, né? E isso é um peso, para a gente, a vida poderia ser muito mais leve, né? Se a gente der importância às coisas mais simples. Pois é. Mas é assim mesmo. Porque não tem tanta importância. Minha avózinha, você falou das coisas materiais, minha santa avózinha falava que tudo o que a gente tem aqui é empréstimo. Isso tudo não foi emprestado. E depois a gente vai, tem que deixar devolver para poder ir embora. É falado assim. Tudo isso é empréstimo. A gente usa as coisas, mas a gente não deve ser usado por elas, né? Não deve ser usado por elas. Às vezes é o contrário. Verdade. Verdade. Tá certo. Então, muito obrigado pela sua contribuição. Eu que agradeço, Paulo. Hoje não foi nada fácil, né? Foi muito bom. O bebê aí reclamando, querendo a mãe para ele. E você tendo que se dividir, né? A internet não colaborou muito. Mas... Nada colaborou. Mas se eu conseguir passar essa mensagem que foi me passada, o resto não importa. O resto você pode eletar. Exatamente. O que importa para mim é passar essa mensagem. Mas deu tudo certo. Vai dar para a gente fazer uma edição e deixar as partes boas aparecendo. E o ideal, o legal é que nesse final, agora que a mensagem principal estabilizou aí a internet e depois vai passar bem. eu vi a espiritualidade ajudando a gente, né? É. Tá certo, Priscila. Então, muito obrigado e a gente vai se falando. Tá ok. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também. Virar da noite aí comigo. Nós que estamos desse lado agradecemos também a você. Tenha uma boa noite. Boa noite. Fica na paz.